Muito doido isso, né? O poder do personagem atrativo. Galera, fica a dica, não é porque você tenha um Ah, Brasão, eu tenho produtos físicos, eu não sei o que, não tem como eu ter um personagem atrativo. Tem sim, tá? Normalmente os personagens atrativos são quando a pessoa tem um e-commerce e ela racha de vender. A Bela tá online aí, ou se alguém souber também, tem uma moça que ela adora, que é uma loirinha, o cabelo mais assim, que tem a idade dela e tal, que ela tem um e-commerce e ela é o personagem atrativo do e-commerce dela. Todas as roupas que ela usa no dia a dia, nos stories dela e tal, são do e-commerce dela e o e-commerce dela vende muito todos os dias. Quem conhecer alguém que é assim, coloca aí pra gente, pro pessoal, principalmente produtos físicos, que é mais difícil dele perceber isso, pra eles darem uma olhada. Não é que precisa ser você, né? Mas você pode contratar alguém e pagar fixo ou pagar um variável também pra ela ser essa pessoa. Exato, ó. Greco-romano é um dos estilos do wrestling. Ah, garoto. O wrestling tá certo, tá certo. Entendi, é um dos estilos. Massa. Vamos lá. O poder da raridade. Galera, presta atenção. Essa frase aqui eu adoro. Dê muito acesso a você mesmo e a seus produtos e seus clientes ficarão entediados. Pessoal, a gente não dá valor no que é abundante. Isso vem da nossa evolução, galera. Quando você... A questão de alimentos mesmo e tal, tudo que é muito raro, a gente dá muito valor. Então, fica a dica aí pros solteiros. Não seja presente a todo momento, não manda mensagem o dia todo. Faz um co-doce, faz uma raridade aí que ele dá valor. Mulheres, faz um drama aí no primeiro encontro. Seja raro, dá uma sumidinha e tal, que o cara vai te dar mais valor. Rasta pra cima. Ó, caso da primeira palestra. O Russell conta, pessoal, que ele antigamente era desconhecido. E ele foi dar uma primeira palestra que o pessoal vendeu ele como o cara do underground. O cara dos bastidores que ninguém conhecia, que voava, que vendia demais. E, cara, como ele era raro, como ele era desconhecido, era a primeira palestra dele. A galera ficou louca nessa primeira palestra. Louca. E aí ele fala que depois ele começou a dar palestra demais, a aparecer demais, que isso foi diminuindo. Então, tipo, todo evento que ia, tava o Russell lá palestrando. Então, ele foi aprendendo o poder da raridade. Quanto mais raro o item, mais valioso ele é. Então, pensa, se na Terra você encontrasse ouro em todo lugar. Você acha que o ouro ia valer tanto assim? Agora, se o, sei lá, se a prata fosse muito mais rara... Nossa, eu tô sem a correntinha. Se a prata fosse muito mais rara que o ouro, ela que ia valer mais. Então, o que é mais raro, vale mais. E aí ele cita o exemplo do CD do Chathomes. Aí ele fala que ele tava querendo comprar um curso lá do Chathomes, mas ele viu que... Lá no eBay. E aí ele viu que tava faltando duas aulas. Ele falou, ah, não, não vou comprar não. Mas ele colocou na wish list. Ele marcou lá como quero, sabe? Aqueles coraçãozinhos, aquelas coisas pra ver depois e tal. Aí, ele voltou outro dia e viu que outra pessoa tinha adicionado também. Aí ele falou, opa, é meu. Aí que ele ficou morrendo de vontade mesmo. Ele falou, cara, agora eu quero. Aí virou disputa. Ele comprou o negócio, era caro. E era incompleto, mas ele comprou. Porque só tinha um e duas pessoas que iriam. Então, ó. Estratégia da raridade pra criar demanda. Sempre use de lista de espera, de quantidade limitada. Não seja uma pessoa que, tipo assim, ah, galera, pode comprar aí quando você quiser. Não tem fim. Hoje, no final dessa live, eu vou fazer um pitch pra vocês de vendas. Vocês acham que eu vou deixar ele, galera? Pode comprar amanhã, se você quiser. Claro que não. Aí ninguém age, né? Eu vou fazer até 23,59. Vou falar pro Gão. O Gão já tá me assistindo aí, o Gão. 23,59, tchau. Tira, entende? Pra valer mesmo, pra galera que realmente não deixa pra depois. Eu tô ajudando quem vai comprar. Se a pessoa tem condições ali, ela precisa fazer esse curso, né? Aí ele coloca aqui, ó. Se você é criador de conteúdo, por exemplo, você tem o seu blog. Passe a escrever menos. E chame mais convidados. Porque quando você escrever, vão dar mais valor no seu texto. Se você escreve todo dia, é mais do mundo. E aí o Dan Kennedy, mais uma vez o bigodudo, fala do conceito do guru da montanha. Seja o guru da montanha. Que ele é mais inacessível. Que o pessoal olha de longe. Você vê ele, mas você não pode tocá-lo. Você não pode... Pra você conversar com ele, você tem que pagar cada vez mais. Você tem que ir pro grupo dele de network. Você tem que chegar mais próximo. Não é achando que você vai conversar com ele todo dia. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu sou uma pessoa muito próxima. Mas eu percebo cada vez mais que quanto mais você se distancia um pouquinho assim, é melhor pros dois lados. As pessoas até te admiram um pouco mais. Aí a frase que ele colocou, ó. As pessoas podem ver aonde você está, porém não podem chegar diretamente a você. Eles têm que comprar para chegar cada vez mais perto. Então, é uma mastermind, é uma mentoria, é uma consultoria. Você quer estar com a pessoa? Tem que pagar, né? Aí ele fala assim, ó. Torne algo raro. De alguma forma, torne algo ali, ó. Que não é abundante, que é acessível quando quiser. Torne algo raro. E aí você vai ver imediatamente algo que era desinteressante, né? Ou as pessoas que estavam desinteressadas virarem assim. Cara, eu preciso demais. Foi o que aconteceu com o CD do Chad Holmes. Que ele citou ali. Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim. Porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link para a live completa. Então, você vai fazer isso agora. E vai lá assistir.